Você sonhou com tempestade? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Eu sonhei com alguém entregando uma chave, mas antes disso, sonhei com um monte em cima da casa, e estava dando uma tempestade. O que será, meu amigo? Então, ele primeiro sonhou que em cima da casa tinham muitas chaves, e estava dando uma tempestade. Depois, ele teve um sonho que ele recebia uma chave. Então, esse sonho está falando que a resolução dos problemas vai depender do poder de atuação e de decisão do sonhador. Quando ele sonha que alguém entrega uma chave para ele, então ele está recebendo ajuda espiritual, porque ele não sabe quem é. Ele não sabe alguém, mas esse alguém, esse quem, que não apareceu no sonho, mas ele recebeu a chave de alguém, representa as orações dele, representa o respaldo espiritual a que ele tem se dedicado. Então, eu não sei qual é a vertente espiritual deste sonhador, mas quando ele está ouvindo ali uma voz, ou quando ele está ali recebendo uma chave de alguém que não pode ver direito, ou que não conhece, ali está representando a força espiritual atuando na vida da pessoa. Então, também, esse sonho se trata de uma resposta a algum trejeito, algum ritual, alguma oração a que o sonhador se dedica. Então, lá, quando ele vê um monte de chaves em cima da casa, quer dizer que ele está recebendo oportunidades e apoio de alguém poderoso no mundo espiritual. Mas, para o mundo desperto, com certeza, está surgindo alguém poderoso para ajudar o sonhador. Por quê? Porque o mundo espiritual atua no material através das mentes. Quem tem baixa vibração, acaba servindo de fantoche, de burro de carga, para as frequências negativas. Praga, feitiço, inveja, macumba, tudo que é coisa negativa. E quem vibra alto, acaba se conectando com coisas boas, positivas e produtivas. Coisas que vêm a somar cada vez mais. E também, a pessoa que vibra alto, ela vibra protegida das ondas negativas que estão aqui embaixo. Então, esse sonho está falando também de alta vibração do sonhador. Essa lida espiritual dele também está fornecendo a ele alta vibração. É por isso que ele conseguiu ver que no alto, em cima da casa, tinham chaves. Então, o sonhador está também ampliando o seu ponto de vista acerca daquilo que precisa ver na sua jornada. Está chegando a tempestade. Então, os problemas só vão derrubar o sonhador se ele realmente dormir no ponto, como diz o ditado. Porque ele tem apoio, ele tem proteção. Alguém poderoso surge para ajudá-lo, inclusive. Na vida desperta, com certeza, é claro que uma pessoa de carne e osso, ou mais pessoas de carne e osso, serão boas para a pessoa que tem um sonho como esse. Porque, como eu já falei, é por intermédio das mentes humanas que o mundo espiritual trabalha. Quando você está acumulado com forças negativas, elas utilizam as mentes das pessoas de frequências baixas para prejudicar você. Da mesma forma, e o inverso ocorre, quando você vibra alto, e você tem boas crenças, crenças verdadeiras, elas também vão agir na mente das pessoas que vibram alto, para que você esteja bem conectado com pessoas de alta vibração. Pessoas positivas e produtivas. Então, ele é um sonho muito positivo. Quem recebe uma chave em sonho, recebe poder. O poder para desvendar algo. Com certeza, este sonhador também tem segredos. Porque chave tem muito a ver com segredo. Resumindo, então, um segredo bem guardado por parte do sonhador permitirá a ele atuar de forma que não venha a sofrer com as mudanças, com as coisas que estão acontecendo à sua volta negativamente. E ele está bem protegido. Eu tenho a playlist Sonhos com Chaves, que eu vou deixar no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque essa playlist pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Sonhar que ganha uma chave pode representar a chegada de um segredo em poder do sonhador. Representa capacidade de atuar positivamente na resolução de problemas. Uma chave na mão representa poder para resolver as coisas. E quando você sonha que ganha um molho de chaves, então você, na verdade, está vendo ali uma disponibilidade que existe para você. Porque várias chaves representam uma fonte aonde você pode oferir poder, conhecimento e a resolução para as coisas que você precisa desdobrar na sua vida. Um sonho com chave não é positivo quando você perde a chave. Daí você está perdendo oportunidades. Se você sonhar com chave quebrada, depende se você conseguir abrir algo com aquela chave quebrada, então está representando sorte. As outras pessoas prejudicaram você, tiraram seu poder, mas mesmo assim a sorte abraçou você. E é por isso que você sonha que com uma chave quebrada, você ainda está conseguindo abrir um cadeado ou uma porta. E se você sonhar com chave de ouro, é melhor ainda. Porque a chave de ouro significa que as portas se abrirão para você. Então você terá oportunidades, inclusive no setor financeiro. Agora, é claro, a pessoa tendo um sonho com chave, seja ele positivo ou negativo, vai depender, é claro, do conhecimento que a pessoa tem. Porque uma pessoa sem conhecimento, sem informação, vai agir positivamente de que forma? Não tem como. Então conhecimento é poder. Eu tenho até uma playlist aqui no meu canal com esse nome, conhecimento é poder. Aliás, eu tenho várias playlists aqui que ajudam você a expandir a sua consciência e a trabalhar de uma forma muito positiva o seu eu interior. Porque no meu canal eu não trato tão somente de sonhos. Mas eu busco, inclusive, ajudar através dos sonhos, o internauta, porque os sonhos são produzidos pela parte subconsciente da psique humana. Então tudo relacionado ao subconsciente eu trato aqui de uma forma que venha a contribuir para que o internauta resolva os seus problemas, para que ele identifique os seus problemas e para que ele seja uma pessoa livre, inclusive controladora do seu próprio pavilhão mental. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo.